Hoje foi dia de homenagear Santa Dulce dos Pobres, a data marca os 32 anos do falecimento da primeira Santa Brasileira. Devotos e admiradores participaram de missas no Santuário, no Largo de Roma. Fieis de Santa Dulce dos Pobres lotaram o Santuário hoje para celebrar o legado da Freira Baiana, que morreu há 32 anos. Foram realizadas missas durante todo o dia no templo, no Largo de Roma. Foi assim que ela aprendeu a amar o Senhor, acolhendo e servindo a Ele na pessoa dos pobres e dos necessitados. Depois de tão grande mistério, realizando na terra este milagre pelo qual ela refletiu a bondade de Deus a todos os homens, hoje no céu ela continua, continua a realizar através da sua obra, o grande milagre de Irmã Dulce. E aí, por este milagre, todos nós somos convidados a participar, unindo-nos a esta obra e participando assim deste serviço prestado a Deus, na pessoa dos necessitados. Irmã Dulce morreu em março de 1992 e deixou um legado de amor ao próximo conhecido mundialmente. Hoje, as obras sociais Irmã Dulce atendem mais de 3 milhões de pessoas por ano, com serviços gratuitos de saúde. E este trabalho que Irmã Dulce começou na década de 50, hoje é tocado por voluntários que atuam nas organizações sociais. Servir as obras é uma grande alegria e satisfação. Tem uma amiga que diz assim, a gente trabalha fazendo o bem. Então, trabalhar nas obras é construir o bem e construir, juntos com os colaboradores, com as irmãs, uma sociedade mais empástica, a exemplo de Santa Dulce. A devoção pelo Anjo Bom da Bahia é uma das formas de gratidão de dona Alice. Ela tem 82 anos e é voluntária nas obras sociais para agradecer por dois milagres que recebeu. Eu gritei assim, irmã Dulce, tira a bebida do meu marido, que eu sempre pedia isso a ela, toda a vida pedia a ela. Não levou nem dois anos, meu marido deixou de beber, mais de 10 anos até hoje, nem fala em bebida. Isso é um milagre. Segundo do meu neto, que teve um problema de um neto de um de quatro anos, estava internado com um problema no pulmão. Aí foi preciso fazer uma cirurgia, limpou. E meu neto hoje está com 22 anos, já é formado. É uma bênção e é muito devoto dela. Nos últimos anos, as obras sociais passaram por uma grave crise financeira. Para manter o legado de Santa Dulce, doações podem ser feitas pelo site da instituição. A programação foi encerrada com uma procissão até a Basílica do Senhor do Bonfim. Os fiéis acompanharam a imagem da santa por cerca de dois quilômetros. Bendita é o fruto do vosso bem, Jesus.